Quetura foi a concubina de Abraão, podendo ser considerada até sua segunda esposa dependendo da interpretação do texto bíblico. De seu relacionamento com o principal patriarca hebreu nasceram seis filhos, Zinran, Jocsan, Medan, Midian, Esbaque e Suá. A história de Quetura é mencionada muito brevemente na Bíblia no livro de Gênesis no capítulo 25 entre os versículos 1 e 6. E Quetura também foi citada numa genealogia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1, versículos 32 e 33. O nome Quetura provavelmente significa envolvida em fragrante incenso. E neste vídeo nós conheceremos tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Quetura. Então se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum vídeo como este. Quando falamos na história de Quetura, a primeira pergunta que tem desafiado os estudiosos é aquela que diz respeito a quando Quetura se relacionou com Abraão. Mas a verdade é que não é possível determinar com exatidão quando ocorreu o relacionamento entre Abraão e Quetura. Se for considerado que os capítulos 24 e 25 do livro de Gênesis estejam organizados de forma cronológica, então esse relacionamento certamente aconteceu após a morte de Sara, a esposa de Abraão. E quem defende essa possibilidade geralmente identifica a Quetura como uma segunda esposa de Abraão, num grau bem mais elevado do que uma simples concubina como foi a egípcia Agar. A fraqueza desta interpretação está na idade avançada que o patriarca já tinha nesse tempo. Se Abraão tomou Quetura por mulher somente após a morte de Sara, então ele gerou seis filhos quando já tinha mais de 140 anos. Por isso, os críticos dessa interpretação têm argumentado que tudo isso seria um tanto quanto estranho, à luz da verdade de que o fato de Abraão ter sido pai de Isaac com 100 anos de idade já foi algo abordado no texto bíblico como fora do comum. Então ser pai de seis filhos com mais de 140 anos teria sido algo ainda mais incrível. Diante dessa dificuldade, muitos estudiosos então consideram que os capítulos 24 e 25 de Gênesis são anacrônicos, ou seja, não estão em ordem cronológica, algo que, inclusive, é relativamente comum dentro da narrativa bíblica do livro de Gênesis. Se for esse o caso, então definitivamente é impossível datar o relacionamento de Abraão com Quetura e o nascimento de seus filhos com ela. Por isso, alguns intérpretes enxergam em Gênesis capítulo 24 e versículo 36 um possível indicativo de que Abraão já tivesse outros filhos além de Ismael e Isaac quando seu servo foi buscar Rebeca para ser a esposa de Isaac. Isso porque o servo de Abraão afirmou que o patriarca concedeu tudo o que tinha a Isaac e, dessa forma, muitos acreditam que essa afirmação pode trazer de forma implícita a existência de outros filhos que não receberam o mesmo direito de Isaac. É claro que certamente sabemos que essa afirmação do servo de Abraão responsável por encontrar uma esposa para Isaac se referia a Ismael, mas será que ela também incluía os filhos de Quetura? Bom, esta é uma pergunta que nenhum estudioso é capaz de responder. Seja como for, pelo menos a maioria dos eruditos do Antigo Testamento concorda que os filhos de Quetura obviamente nasceram após os nascimentos de Ismael e Isaac. Mas se os capítulos 24 e 25 de Gênesis não estiverem em ordem cronológica, então por que a genealogia de Abraão com Quetura foi citada apenas no final de sua história? Quem defende essa interpretação diz que isso foi feito de propósito pelo escritor de Gênesis. O objetivo do escritor bíblico era demonstrar mais uma vez que Isaac era o filho da promessa e em contraste com os demais, ele foi o descendente eleito, o único herdeiro da terra prometida. Em outras palavras, não era o filho da egípcia Agar, Ismael, tampouco os seis filhos de Quetura, mas o filho escolhido por Deus para ser o herdeiro da promessa, da aliança com Abraão era mesmo Isaac. Apesar de toda essa discussão acerca do relacionamento entre Quetura e Abraão, obviamente Quetura jamais teve o mesmo status de Sara. Então esse casamento não teve a mesma importância do primeiro. Quetura é chamada de esposa em Gênesis capítulo 25 e versículo 2, mas na sequência da narrativa bíblica ela é denominada uma concubina, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 25 e versículo 6 e também no livro de 1ª Crônicas capítulo 1 e versículo 32. Vejamos o que o texto bíblico diz. Em Gênesis capítulo 25 e versículo 1 até o versículo 6 nós lemos Estes todos foram filhos de Quetura. É claro que quando o texto bíblico diz aos filhos das concubinas que Abraão tinha, obviamente Quetura está incluída. Já no primeiro livro de Crônicas no capítulo 1 e versículo 32, o cronista escreve o seguinte Quanto aos filhos de Quetura concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinran e a Jocsã e a Medan e a Midian e a Isbaque e a Suá e os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedan e os filhos de Midian, Efá e Efer e Enoque e Abidá e Eudá todos estes foram filhos de Quetura. A palavra hebraica empregada pelo escritor bíblico aqui e que é traduzida como concubina é uma palavra diferente daquela que designa uma esposa. Além disso, conforme nós lemos, nós sabemos que posteriormente Abraão separou Isaac, o filho da promessa, dos filhos de suas concubinas. A Bíblia diz que Abraão enviou os filhos das concubinas para a terra do Oriente e conforme as leis da época, os filhos de esposas legítimas tinham direito garantido a partilha dos bens do pai, mas os filhos de concubinas dependiam da bondade do pai em deixar-lhes algo. De qualquer forma, os filhos de Quetura com Abraão se tornaram os antepassados de muitos povos árabes que povoaram o território ao Oriente de Israel. Dentre todos esses povos, na narrativa bíblica do Antigo Testamento, o povo Midianita é o que aparece com mais destaque. Zípora, a esposa de Moisés, por exemplo, era uma Midianita. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, ative também todas as notificações e compartilhe este vídeo com mais alguém. E se você gostou deste vídeo,